Eu já vou ao vivo agora com o Lucas Padula, porque tem formação gente, infelizmente a morte de uma pessoa muito famosa em todo o território nacional. Meu amigo Padula, formação triste. Um homem que todos nós conhecemos, que faz parte da nossa infância e que acabou nos deixando agora há pouco. Quem foi, Padula? Pois é, Helder, morreu aos 91 anos o Ziraldo, criador então do Menino Maluquinho, desenhos que fizeram parte da infância, boa parte da infância, das crianças, enfim. Ele lamentavelmente faleceu por volta das 15 horas de hoje, enquanto dormia no seu apartamento do Rio de Janeiro. O Ziraldo já vinha enfrentando problemas de saúde há tempo, quando sofreu então um AVC e desde então já vinha fazendo ali, Helder, vários tratamentos para ter a sua reabilitação. Mas não houve sucesso e hoje ele acabou falecendo. Olha, ele criou aí o Menino Maluquinho, né, aquele que a gente, o personagem com a panela na cabeça e também a Turma do Pererê, que eram historinhas baseadas no Saci Pererê. Olha, Helder, ele deixa aí, é claro, a esposa, ele nasceu no dia 24 de outubro de 1932 em Caratinga, passou por diversos jornais e, é claro, se tornou uma referência na literatura e também nos desenhos, principalmente em quadrinho, Helder. Isso é realmente triste, então aos 91 anos morre o criador do Menino Maluquinho, Ziraldo, que parta em paz, que Deus conforte o coração dos familiares, dos amigos e todos os admiradores. Ziraldo, que inclusive chegou a ser uma das pessoas, Padula, a ser reprimidas durante a ditadura militar, não é isso? Exatamente, inclusive ele criou um jornal na época da ditadura militar, justamente para tentar expor um pouco das suas opiniões. E esse caso, é claro, esse fato, é claro, ficou marcado na história do cartunista Ziraldo. Muito bem, daqui a pouquinho, meu amigo Padula, você volta trazendo mais informações para a gente aqui no nosso Giro de Repórteres.